Olá, meninos! Jogar um Arsenalzinho, mano! Ah, que isso, velho! Tem muito tempo que eu não jogo um Arsenal. Arsenal é um jogo de tiro que tem no Roblox. E é um jogo muito divertido, cara. É um dos jogos de tiro mais divertidos que existe no mundo. Confia! Esse aqui é o nome do jogo, ó. Arsenal. É só você pesquisar. Arsenal é bem famoso no Roblox. E ele é um joguinho que tem um modo bem rapidinho. E como eu tava meio sem ideia do que gravar sobre esse jogo, eu pensei em fazer um vídeo tipo, se eu perder o vídeo acaba. Então como a partida é meio que rapidinho, eu vou jogar várias partidas e o vídeo só vai acabar quando eu perder uma partida. Pra mim, perder uma partida é só eu não ficar em primeiro. Pra mim ganhar, eu tenho que ficar em primeiro. Então se eu não ficar em primeiro, o vídeo acaba. E é isso. Vamos ver quanto tempo de vídeo eu consigo fazer. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você deixasse seu likezinho aí pra poder ajudar o canal a crescer. E vamos pro vídeo. É nóis. Se eu perder, o vídeo acaba, mano. Será que eu vou ganhar quantas partidas aqui, hein? Beleza. Vamos aqui, começar esse modo aqui eu gosto. Eita, 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 eita. Ai. Vem cá. Nossa, como assim? Tá. A M4 é uma arma boa, eu gosto da M4. Os tiros dela vai retinho. Tom. Ah, morri. Tá, esse modo aqui é legal. Esse modo aqui é bacana, porque cada vez que você derrota um jogador, você troca de arma. Ó. Tá, tamo em primeiro. Tamo com 6 kills. Segundo lugar tá com 4. Olha essa espadinha que eu comprei, mano. Eu comprei ela com Robux. Eu gostei demais, velho. Ó, tem um maluquinho aqui. Tome. Cadê o outro? Passou um outro aqui. Um carinha com skin de noob. Eita, eita. Nossa, que CHS bonitavo. Olha ele aqui, ó. Vem. Tá, tamo em primeiro ainda. Com 11 kills. Segundo lugar tá com 7. Mais um. Ó, completei até desafiozinho ali. Ó o maluco ali. Eita. Esse aqui foi cagado. Foi reflexo. Toma. Toma. Cadê vocês, jogadorizinhos? Cadê vocês? Caraca, agora que eu vejo. Eu tô em primeiro lugar com 15. Peraí. Acho que vai na faca. Vem cá. Oxi. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Tá sem bala. Aí. Eu não sei quem me desgou mais agora. Se foi eu, se foi ele. Cara, eu tô em primeiro lugar com 16. O segundo lugar tá com 9 kills. Acho que essa partida aqui a gente já ganhou. Não tem como perder essa. Nossa, mas eu tô matando muito, velho. Eita, eita, eita. Nossa, essa pistolinha aqui eu acho horrível, mano. Ela tem muito pouca bala. Mas foi. Ai, ai, ai. Nossa, como assim é? Eu dei um tiro no coco do cara, mano. E o cara não moreu? Ai, é triste. Caraca, maluco retrovoado da janela. Tá, eu tô em primeiro ainda. Tá só. Caraca, eu tô com 10 kills a mais que o segundo lugar, velho. Ó. Na faca. Que bonito. É sobre isso. Você morrer pra quem? É o cara com skin de noob. Alô. Nossa, esse no scope gotoso. Caraca, o maluco teleportou na minha frente. Vamos, vamos. Eu não sei quantas kills eu tenho que fazer pra ganhar isso aqui, mano. Mas eu sei que a gente vai ter que pegar a arma dourada e acabar o jogo. Caraca, mas 28 kills já, mano? Tá, 28 kills. O segundo lugar tá com 15. Nossa, a gente tá muito na frente, cara. O que que tá acontecendo? Com o cara? Não foge não, maluco. Nossa, ó. Triple kill. Ó. Estola adorada. Se eu matar mais um, acho que eu ganho. Bem. Aê. Ó. Mais uma missãozinha ali. Pra ganhar moedinha. É isso, cara. Só no sorvetinho, mano. Só no sorvetinho. Ó, que casta em primeiro. Com esse mapa matriz que eu gosto. As dancinhas do Fortnite, mano Agora eu vou botar minha skin de Pro Play Que é a famosa Zero Two Time vermelho, né, claro Esse mapa aqui é bom, mano, porque ele é pequenininho É facinho de encontrar os caras, ó Olha, tem um monte aqui É legal que eu não peguei nenhuma kill, né, caparam tudo Foi um Dois Tá, tá acirrado, mano, tem três Nossa, todo mundo tá com três kills, velho Tá muito acirrado esse aqui Tem cá, quatro Nossa, mano, tem três com quatro kills também Tá difícil ficar em primeiro nessa Nossa Tá, essa aqui vai ser bem acirrada Na verdade, eu acho que o mapa ser pequeno é um problema, velho Porque todo mundo vai fazer kill, tá ligado Tá, tô em primeiro, agora é só a gente manter, pelo amor de Deus Porque senão o vídeo acaba, cara Tá, vai, nasce logo, garagem Nossa, o maluco Não more Mas também com essa arma aqui, dispara feijão, mano Tristeza, velho Tá, tá acirrado 7, 7, 7 Primeiro lugar foi pra Nossa, o primeiro lugar foi pra der kill Mano, essa MG não mata ninguém de longe, velho Tem que ser de pertinho Aí, finalmente Tá, esse Nathan, ele quer acabar com o meu vídeo, velho Vraua Oh, morre Morre, boa Nossa, morreu no ar, maluco Tá, tamo em primeiro de novo, é isso What? Tá, tamo, tamo indo Nossa, tá acirrado demais Os caras tão muito colados em mim, velho Eu fico nervoso Eu não consigo me concentrar Porque eu fico olhando toda hora o rank ali, mano Pra ver se eu tô em primeiro Porque se eu perder o vídeo acaba Eu não quero que o vídeo acaba É muito papo ação de kills nesse mapa, velho Nossa, eu tenho terceiro ainda Nossa, o primeiro lugar tá com quase 5 kills a mais que eu, velho Ô, gente, desculpa Eu acho que o vídeo vai acabar depois dessa partida, velho Eu não tô conseguindo dar conta, meu Deus O cara tá com 5 kills a mais que eu Nossa Tá, mano, vou tentar Bora, Léo, bora Concentra, concentra Foi um Mano, de onde que eu mori? Vai, vai, vai Tá, foi um Dois Três Cadê? Tamo em segundo já, mano Duas kills de diferença Nossa, bora, bora, bora Vai dar, vai dar Uma Ai, é muita gente Duas, duas kills Vamos pra primeiro, primeiro, primeiro Vinte e quatro, vinte e três Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo Uma Double kill Triple kill Cadê, cadê, cadê o quadra? Quadra kill Oh Uhul Que peta killzão aqui, mano É isso Tome Ó, arma dourada Vai Ai, meu Deus Um tirinho Um tirinho Vai Ah Ah, não, tem a faca ainda Tá Então, nossa, mano Fiz muita kill Eu consegui passar muito, cara, velho Eu virei muito isso aqui Agora eu consegui matar alguém na faca aqui Vem, 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 vem Ai Boa Sorvetinho, sorvetinho, sorvetinho Nossa, velho Eu achei que eu fosse perder essa, mano De verdade, cara O povo ali embaixo falando boa Eu entro nas partidas Todos os inscritos já segue tudo, mano Obrigado pelo apoio, gente É isso Sorvetinho tá bom, mano Tá gostoso, velho Caraca, eu achei muito que eu fosse perder essa, mano Ué Não vai aparecer pra escolher o mapa, não? Ah, esse mapa aqui é meio... Eu não gosto muito dele, não, mano Ah, bora Essa arma aqui, se eu não me engano É aquela que você atira no chão e sai voando É, ela mesmo Os malucos lá tudo voando, velho Ai, que tristeza Morreu também, tá Mano, essa arma é muito da hora, velho Nossa, tô lerdo, velho Corre, boneco Nossa, foi três com uma bala Nossa Caraca, eu fiz um pentakill ali Cara, olha essa arma, velho Arma faz piu-piu, mano A arma é uma... É um PNG, velho Eu gosto do arsenal por isso, cara Cada arma aleatória, não Olha Olha Mais um, mais um Ah, não Tá, tamo em primeiro com sete kills O segundo lugar tá com seis Tamo indo bem por enquanto Pô, cara O que que tá carregando, mano? Cara, depois que eu comprei essa espadinha aqui, velho Eu não consigo mais andar sem Ficar batendo com a espada no ar, cara É muito bonita Olha isso Nossa, vou pegar um monte aqui agora Ah, não A arma horrível que veio, mano O bagulho do Batman Tá, tô em terceiro lugar Os dois primeiros estão com onze kills Dá pra ganhar ainda Dois Três Ai Nossa Por pouco Não faço um quadra killzinho bonito Essa skin é mó daurinha, velho Parece aquela menininha do Splatoon, velho Eu queria aquela skin ali do polvinho Tá, tamo em primeiro Olha o que importa Vamos, vamos Vida infinita, mano Vamos ganhar todas Toma Toma Ai Espada bonita, mano Eu não sou muito bom de desert não, mano Passamos da desert Graças a Deus Ai, ó Essa skin aqui do polvinho Que eu acabei de matar Eu queria ela Muito bonita Ai, essa arma aqui Eu não sou muito boa com ela Tem um maluco aqui, velho Não, tem não Alarme é falso Boa, Leo Os cara não para de falar De puxar meu saco no joguinho, mano Ai Nossa, como não pegou essa bala Cara, eu sou horrível com essas balas Com essas armas de um tiro só Ah, tamo ganhando Tamo ganhando Alpzinha é legal, cara Eu gosto da alp Oxi, tomei tiro de onde? Tome 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 Caraca, mas agora eu fiz um Nossa, mais um, mais um, mais um, mais um Ah não Carregando Sai Oh O maluco tava querendo vir na faca, mano Aí o cara Me desagradou agora Nossa, tamo com 28 kills Segundo lugar tá com 17, mano Só acho que isso aqui a gente ganhou também Nossa, é muita gente Vindo ao mesmo tempo Vai, granada Foi Arma dourada é a próxima Boa, só matar mais um Eu não sei se vai ter faca nessa Ai, tem faca Esse mapa é horrível pra matar de faca Porque ele é muito grande Vem Tá Bora, 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 bora Nossa, o segundo lugar Tá quase me alcançando Tem que ir rápido Vamos, vamos Por favor, aparece alguém Aparece alguém Vamos ver se eu consigo chegar Atrás de alguém aqui, mano Sem ninguém perceber Cadê os caras, mano? Quando eu preciso deles Vem Vem Nossa, cataram Minha kill Ah não, o segundo lugar Tá com 21 kills, velho Tá safe Mano, cadê Aqui Ah não, o cara Só me deu uma Vai, 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 vai Ah não, acho que eu vou ficar Aqui dentro da casa Esperando alguém aparecer, velho Essa 0-2 vai Essa 0-2 vai Cadê a mina sumiu Boa Boa É isso, mano Sorvetinho Sorvetinho É sobre isso Apenas Apenas Ô mano, já é compartilha A terceira Caraca, mano Tô dando cagada Tô ganhando todos Vou trocar de skin Vou trocar de skin Não vou botar skin da aranha Skin da aranha é legal Ai, eu espero que isso aqui Não seja modo só de snipe Eu odeio modo só Com essa snipezinha Ah não É de trocar de arma Tá safe Essa arma aqui Ela é boa, mano Mas só que partida Que todo mundo tá com essa arma Eu acho meu chato Porque essa arma aqui Dá um tiro só, mano E o tiro vai retinho É muito roubado Ai Tome Oxe Tá vendo É por isso que eu não gosto dessa arma Os cara te vê Tu já tá morto Ó, eu tô vesgando tudo também, mano Ô, meu tiro também pegou no cara, mano Eu vi Vem, Papai Noel Foi Ai, mano Troca de arma logo Pelo amor de Deus Vai, jogo Troca de arma Por favor Nunca pedi nada Ai, essa arma é muito chata, cara Tão lideira Ai Ó, o Papai Noel de novo Mano Não vai trocar de arma Não, velho Meu Deus Vai acabar a partida Com essa arma Eu tô achando que a moda só É É o Ray Gun Royale Não vai trocar de arma Ó, eu ganhei, mano Comazinho Estranho que tava escrito ali do lado Que ia trocar de arma, velho Tava falando que a próxima arma Era uma Metralhadora giratória Guitarrinha 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 Tomara que venha o mapa da vila Cara, eu gosto do mapinha da vila Caraca, é o quê? Quarta partida já, velho? Você é doido, mano Nunca ganhei tanto assim em seguida Aí Vem o vila Vambora, mano Eu gosto desse mapa Um dos meus preferidos Já foi um Caraca, eu só voei Como assim, velho? Essa dosezinha é boa, mano É uma bala só, velho Ó Mano, o cara tava longe O mano E matou, velho É muito roubado Ai Ai Dois Boa Essa partida aqui vai ser boa, mano Eu amo esse mapa, cara Tome Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir que eu tô distribuindo, mano Estou distribuindo Cadê, gente? Aparece Eita Ai Eu amo essa dose, mano Muito gostoso Eu ganhei essa dose Olha isso, velho É um tiro só, mano Ai Ai Nossa Muita kill Nossa, eu tô muito na frente Tô com 16 kills O segundo lugar tá com 7 Ó O primeiro lugar do time deles Foi de base Ah Aquele ele fugiu Deixa eu dar de cara comigo Aqui, olha Vai de base os dois já Que susto, papai, mano Caraca, mano Só vou jogar com essa 12 agora, mano Tô achando que esse modo aqui é só de 12 É opção ali Do lado ali pra mim Dar hi-hole E trocar de arma Mas eu vou ficar com a 12 A 12 tá ótima, mano Não preciso trocar não Tá ótimo Obrigado, jogo Nossa, tamo muito Que é isso Eu tô em Tô com 34 kills O segundo lugar tá com 8, velho Que é isso Acabei com o mapa, mano Mano, não é possível, velho 41 kills Acho que os caras tão quitando, cara Não é possível O segundo lugar tá com 11 kills, velho Meu Deus, velho Oi 45 Meu Deus Cara, eu vou bater record de kill Que eu já fiz nesse jogo Vai, vai, vai Bora tentar fazer 50, mano Tem menos de um minuto Pra matar 5 Vem, gente Vem, gente Apareçam Apareçam Por favor Vai 1 Agora falta 4 Vai Ai Do Aqui 2 Falta 3 Vai, apareça Apareça Nossa, eu já tô com 50 kills What? Tá 60 kills Acho que não é kill, não Acho que isso é ponto, na real, velho É, eu acho que é ponto É, não é kill É ponto Eu matei 22, na real, mano Ah, entendi É porque como eu tava matando um seguido sem morrer Aí eu meio que ganhei ponto extra Tá doido, mano Se fosse 60 kills Era meu recorde mundial desse jogo Vambora, mano O cara que a gente tá muito na frente Vai acabar a partida agora Essa partida é de tempo Esse que vai antes Vai acabar o tempo Tomem-me Mais um, mais um, mais um Ai, nossa Essa bala no final Cadê, cadê, cadê Guitarrinha, guitarrinha Ô, mano Na moral, gente Ganha isso aí, cara Eu quero acabar o vídeo Que mapa que agora eu esqueci Ah, o mapa é do gelo Esse mapa é legal, cara Essa bazuca aqui Se não me engano Dá pra tirar no chão também Sai voando Eu gosto dela Ó É isso Já vai o 5 ali, ó Voou tudo Nossa, mano Que isso Nossa A partida aqui vai ser topzera Vamos tomar tudo Vécio bonito Ah, essa doze aqui Oxi Oxi Eu tô em último Como assim que eu tô em último, velho Eu matei um monte de maluco Oxi Como assim, cara Eu tô com zero kill Mano Acho que esse modo aqui É de pegar banana, velho Que modo é esse, gente Ah, cara Eu nunca joguei isso Ficar catando essas bananas aqui Deve ser É, mano É modo de pegar banana, velho Oxi Eu virei um macaco WTF Tá Eu tenho que entender esse modo Eu tenho que pegar banana E virar macaco Aí será que se eu matar Será que pra poder ganhar ponto Eu tenho que matar Tando de macaco Ou aí eu ganho mais ponto Ó Virei macaco de novo Vamos ver se eu consigo matar alguém Ó Uns cara de costa aqui, ó Aí sim, mano Vem Toma É Tô começando a ganhar ponto Tem terceiro, velho Cara Toda hora eu viro macaco É normal isso Ó Esses dois aqui de costa Vai de base Ah, não Tinha que ter um de frente, mano Tá Caraca, velho Tá umas bananinhas estranhas ali Olha o que foi É isso Do nada eu viro um macaco Eu acho que tem que matar todo mundo Como um macaco, mano Oxe, maluco aqui Cheio de banana aqui no chão Ó, virei macaco de novo, velho Acho que eu sou o que mais virou macaco na partida Cadê, gente? Apareço Não tô em primeiro, pelo menos Mas tá bem acirradinho Eu não sei como funciona pra ganhar ponto Aqui Eu não sei se é pra pegar as bananas Não sei se é pra virar macaco Ó Essa bolinha de bolicha Da hora, mano Olha essas armas, cara Isso é muito top, velho Ó, bruxinha Tchau É, agora eu parei de virar macaco Tá, tome Tome segundo Vem, 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 vem Ai, falta 33 segundos, velho Eu tô em terceiro agora Não, não, não Não pode acabar o vídeo Não Ai, morre Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Tome Ah, não 19 segundos Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Nossa, mas veio o arco, velho Essas bananas aqui, velho É, é banana Cada banana dá um ponto, velho E o macaco Pra que que serve virar um macaco, mano Pô, mas é sacanagem Essa aqui eu tinha que dar ponto também, velho Ah, mano Vai acabar Ah, perdi Não JB HHG KK JHH HJ Olha o nome do maluco, mano Olha o nome do cara Que acabou com o meu vídeo, velho